E meus amigos, começando mais vídeo aqui no meu canal do YouTube E meus amigos, no vídeo de hoje, bora tá finalizando aqui Esse trabalho aqui que eu comecei, que é de planeamento Aqui no antigo buraco aqui da cistana, meus amigos, isso mesmo E seguinte, no vídeo de hoje, eu acredito que nós vamos estar terminando aqui muito mais rápido, meus amigos Até porque falta muito pouco pra nós estar terminando isso daqui E falta arrancar aqui todo esse barranco que vocês estão vendo E jogar a terra toda pra cá, pra nós conseguir aqui fazer esse planeamento igual eu fiz ali E aqui, meus amigos, então eu vou mostrar pra vocês aqui como que tá essa visão já Pra vocês verem, e ó tá, essa visão aqui, então eu não vou fazer nenhum mais que eu fiz pra vocês A gente tá aqui, tudo isso, e assim que eu já tiver feito uma boa parte Eu volto e mostro mais pra vocês como que tá ficando isso daqui, meus amigos Então, bora trabalhar, que eu tenho que planear tudo isso aqui E deixar bem plano isso daqui, meus amigos, pra ficar com nível E vocês vão ver tudo, então só bora pra mais um vídeo Tchau, tchau E aí 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 Amigo, eu vou mostrar pra vocês Como que tá ficando isso aqui Ó Vamos tá passando aqui no arame Todo esse trabalho aí de planeamento, meus amigos Que eu tô fazendo E tá ficando muito bom Esse resultado, ó Pedaço de arame Ó, vamos jogar com a balança aqui Fura pneu de moto E meus amigos Olha só Como que tá isso daqui Falta muito pouco aí Faltam muito pouco aí Pra mim tá terminando aí, meus amigos E tá deixando isso aqui Que nem um pasto 100% plano Como vocês conseguem ver É o seguinte Tem muita borda, meus amigos Ó Ó Vocês conseguem ver, ó Tudo aqui assim, ó É borda Que eu tenho que tirar Então Então, meus amigos É isso Eu vou mostrando pra vocês aí É No videoclipe Como que isso aqui vai ficando E vocês vão ver tudo aí E meus amigos Dá um trabalhinho mais É um trabalho de planeamento aqui, ó Tá ficando muito bom Vocês não tem ideia, meus amigos Vocês não tem ideia Então É isso Eu vou trabalhar mais um pouco Assim que estiver ficando aqui Quase pronto Eu volto E vou atualizando vocês aí E outra coisa também Tem aqui uma borda Amigo Aqui Também tem uma borda Eu não sei se vou tirar Eu não sei se vou tirar Essa borda aqui Mas eu acho que sim, ó Tem uma borda bem aqui Que eleva aqui o nível Então, ó Faz meio que assim, meus amigos Então Eu acho que eu vou tirar Essa borda também Mas É isso Tá ficando muito top Assim que eu tiver planeado aqui Praticamente 100% Quase tudo Eu volto e mostro pra vocês Então Só bora Também Ajudar Amigo Seguinte Vamos tentar Escargar o Tiorito Até Ficar liso Eu vou trabalhar Os perros Aqui Os perros Ó Fico Vai trabalhar agora Agora Para o Tiorito Ficar ali Hoje Vamos trabalhar Vamos trabalhar Olha, Vila Vamos trabalhar E é isso aqui Cedo Eu quero bater aí Aquela thumb Pra vocês Daquele jeito Ó Tô de olho Senão ele foge Então É isso Assim que eu tenho Viajar com o resultado Muito bom Eu volto e mostro Tudo pra vocês Só bora Tô de olho 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 Vamos lá. E meus amigos, terminei e vou mostrar tudo para vocês, como que ficou esse trabalho. Meus amigos, ficou muito bom, você não tem ideia, que safadinha que é mordominha, bota a cabeça do rasqueiro. E meus amigos, é o seguinte, olha só como que ficou esse trabalho de hoje. Esse aqui é o Tchorito. E meus amigos, bom, esse trabalho aqui, olha a visão que nós temos aqui agora do terreno do salão. Olha só essa visão que nós temos aqui agora. Ficou muito bom, sério mesmo. A de meu Tchorito, só que me atrapalhando com safado. E meus amigos, olha só, muito topa essa visão que nós temos aí agora do terreiro. Quer dizer, do pasto, né? Porque agora eu consegui deixar 100% planinho aqui. Ficou muito bom, vocês não tem ideia. E agora eu vou sair lá fora e vou mostrar para vocês vários anjos, para vocês verem como que está aqui. E meus amigos, olhando aqui do ângulo, aqui do fundo do salão, nós conseguimos ver. Ficou aqui muito bom. Muito bom, meus amigos, ficou muito bom isso aqui. E eu vou mostrar... Ih, ainda é o Bate, o Tchorito. E eu vou mostrar... Ei, meu Tchorito. 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 Olha que safado. Tá só, meus amigos, não dá trégua escrito. Ei, e meus amigos, Sato Tchorito. E meus amigos, ficou desse jeito aqui. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Vocês não tem ideia, meus amigos. Ficou muito bom isso daqui. Lembrando que a câmera é de menor qual usado, então vocês não vão tratar a opção que eu tenho aqui. Mas ficou muito bom. E, meus amigos, comentem. O que vocês comentaram, meus amigos? Se vocês curtiram esse resultado e o que vocês acharam também. E comentem também, meus amigos, o que vocês... Comentem aí. Deixa os comentários de vocês o que eu posso estar fazendo aqui nesse local que eu limpei. Então, quero ver vocês comentando isso aí também. E é isso. Ficou muito bom. Muito plano. E sempre que chovia, lembrando, aqui ficava meio que um lago. A chuva é de lá pra cá. Vem de lá pra cá a chuva, meus amigos. E aqui ficava tipo se fosse um lago. Aqui sempre pegava água e ficava um dia aí. E agora não vai pegar mais porque já tá... Já tá sempre cedo com o plano, meus amigos. Inclusive, nós podemos fazer um monte de coisa ali. Nós podemos, tipo, ah, puxar seco pra cá. Nós podemos, ah, crescer o salão pra cá. Não sei, meus amigos. Eu quero ver vocês comentando o que vocês acham aí. E o que vocês querem ver eu fazendo aqui. Então, é isso. Esse foi o vídeo. Se vocês curtiram, deixem muito like. Que eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. É nóis. E eu já... Nossa, eu já escorrei no chão.